Olá amigos, amantes e apaixonados por Orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquídeas. Eu sou a Vanessa Merlin, que bom que você está aqui comigo mais uma vez para a gente conversar sobre as nossas amadas Orquídeas. Pessoal, olha ali. Hoje eu resolvi conversar sobre o gênero Sofronites, tá? É uma planta que a maioria das pessoas já tem no seu cultivo, uma plantinha assim, paixão nacional. Muita gente gosta dessa planta, apesar de ser uma mini Orquídea, né? Mas muita gente tem dificuldade com o cultivo. Na realidade, nós temos várias espécies dentro do gênero Sofronites. E tem mais aquele detalhe dessas reclassificações, que parece que agora estão chamando a Sofronites de Catleia. Mas a gente vai usar aqui o termo Sofronites para ficar fácil para todo mundo, para que a gente possa conversar o melhor possível sobre essa plantinha linda, ok? Eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque eu estou com alguns exemplares floridos, outros não, mas acho que vai ser legal, vai dar para a gente tirar bastante dúvida quanto ao cultivo que você pode fazer ou deixar de fazer com a sua Sofronites, ok? Então, para quem não sabe, as Sofronites são brasileiríssimas, isso mesmo. Elas ocorrem em várias regiões do nosso país, como no Espírito Santo, mas principalmente no sul e sudeste. Nós temos plantas que são da região litorânea, plantas que são de matas mais fechadas, mas nós temos várias espécies e variações delas aqui no nosso país. Então, a princípio, logicamente, como eu já disse em outros vídeos, para a gente dar preferência para plantas que são da nossa região, plantas que já são adaptadas ao nosso clima, era para todo mundo se dar bem no cultivo de Sofronites, mas não é bem isso que acontece. Então, eu tenho alguns exemplares muito, muito legais aqui, que eu quero mostrar para vocês hoje e a gente vai discutir sobre cultivo, como é que eu faço aqui no meu ambiente. Lembrando, eu moro no interior de São Paulo, na cidade de São Roque, que apesar de ser uma cidade do interior e ainda tem muita mata nativa, é uma cidade de clima ameno para frio, então os invernos aqui são muito rigorosos, as plantas aqui sofrem nesse período, por isso que eu tenho meu orquidário fechado e por esse motivo eu prefiro controlar as regas para não ter problema na época das chuvas com apodrecimentos, ok? A contrapartida, São Roque é uma cidade com a umidade relativa do ar baixa, então eu sempre tenho que estar preocupada com essa umidade relativa do ar, que é diferente de rega, ok? Então eu tenho que me preocupar em controlar as regas por causa da época de chuva, mas eu tenho que proporcionar para as minhas orquídeas em geral a melhor umidade possível para elas. Olha, esse meu medidor de umidade agora, hoje o dia está legal, o sol não está muito forte, e eu molhei as plantas ontem por volta de 5 da tarde, nesse momento a umidade relativa do ar aqui no meu orquidário é de 37%, só para vocês entenderem quando eu digo que a umidade relativa do ar aqui é baixa. Se a gente partir do princípio que as orquídeas preferem, gostariam de ter no mínimo uma umidade relativa do ar de 60%, que é o que elas teriam em uma mata, em uma floresta, no seu habitat, ou em regiões amazônicas que a gente chega a 80%, então se a gente não consegue proporcionar esse ambiente mais adequado, é óbvio que a gente vai ter dificuldade no cultivo, tá? Então eu entendo que muitas pessoas falam, não, mas aqui em casa eu rego, eu molho muito bem as minhas plantas, mas rega e umidade são coisas diferentes, então a gente tem que tentar criar um microclima ideal para as nossas orquídeas. Qual que na realidade provavelmente é o maior dos desafios de todos nós? Eu tenho plantas aqui no orquidário do mundo inteiro, tenho plantas que vegetam na natureza a sol pleno, outras que vegetam praticamente a sombra, outras que precisam de muita umidade, mas nem de pouca luz, outras que precisam de muita luz, então o que eu faço aqui em casa e é isso que eu gosto de levar para vocês, tem jeito, dá para a gente ir adequando o nosso cultivo e trazendo o melhor possível de qualidade para que essas orquídeas possam vegetar muito bem, floração é uma consequência da boa vegetação, ok? Fechou? Agora eu não vou conseguir pendurar esse trem aqui de volta, depois eu volto ele lá. Mas vamos falar das sofronites, lindinhas, bonitinhas. Gente, a primeira sofronite que eu vou mostrar para vocês é essa sofronite cerna, tá? Olha que interessante, eu comprei essa planta e eu achei muito interessante, achei muito legal, porque apesar dela ser uma sofronite cerna, vocês podem reparar que ela tem um vegetal bem grande. E olha que legal, que florzinha mais bem formada, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, um laranjinha bem mais claro, tá? Aqui desse lado já passou a floração, aqui a gente tem uma nova brotação saindo, muito bonitinha, inclusive eu estou pensando em até dar um nome clonal aqui para essa sofronite lindinha, tá? Outra lindona que eu quero mostrar para vocês, também é uma sofronite cerna. E aí é legal que a gente vai poder fazer essa comparação de vegetal que eu falei para vocês. Tá linda ou não tá? Essa planta aqui, vocês podem reparar que em comparação com a outra, ela tem as flores mais estreladas, já não é tão redondinha, tá? Mas olha que tolceirinha linda, então nós temos muitas florzinhas abertas, temos botõezinhos aqui por abrir, tá num toquinho. Olha o que eu falei sobre o tamanho do vegetal, dá para a gente fazer uma comparação bem legal com os dois exemplares, um do lado do outro. Tá vendo? Como esse vegetal tem as folhas bem maiores do que este, as duas estão lado a lado, tá vendo? Essa florzinha é mais redondinha, essa florzinha é mais estrelada. Ah, mas por que que eu tô falando isso tudo? Esse tipo de informação, esse tipo de coisa, é o que faz a diferença às vezes quando a gente vai comprar uma planta. Às vezes você chega num lugar e a planta tá lá, uma custa 50 reais e a outra custa 200. Aí você fica olhando e você fala, mas se é a mesma planta, por que isso? Porque isso tem a ver com a forma, com o tamanho da tolceira, com o vegetal dela, com o método de cultivo. Então, às vezes a pessoa pega a planta, coloca num toco legal, faz um arranjo bonito, isso agrega valor ao produto, certo? Então, todas essas situações fazem diferença... Aqui. Que linda! Bonita, né? Quando a gente vai adquirir uma orquídea. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cultivo de sofronites. Eu tô mostrando por enquanto a cerna pra vocês, tá? Ah, tem mais uma outra floridinha aqui. Essa aqui é uma sofronites mantiqueira, ou mantiqueirense. Gracinha, né? Vou pegar os exemplares, que aí a hora que a gente for falar do cultivo, nós vamos... Como é que se diz? Falando sobre todos eles. Esse daqui... Quero mostrar outro método de cultivo pra vocês. Essa daqui é uma sofronite breve pendunculata, que já tá na moringuinha. Vê os botõezinhos aqui se preparando pra abrir. Vou pegar mais. Essa, a princípio, também uma sofronite cérnoa, menorzinha, mais novinha, no toquinho. Uma muda jovem, ainda não floresceu. Aqui uma tolceira mais antiga que eu tenho de sofronite cérnoa. O que mais eu vou pegar? Tem bastante sofronites aqui, gente. Essa daqui é uma sofronite litigiana juju. Também mudinha, ainda não floresceu. Hum, hum, hum. Essa... Outra breve pendunculata. Quero falar, mostrar essa planta. Tá vendo que ela tá com as folhas queimadas? A gente vai falar sobre isso. Essa é uma sofronite cérnoa litorânea. Vamos comentar sobre por que litorânea. Essa é uma cérnoa... É um cruzamento que eu comprei há uns... Dois, três anos atrás, ainda não floresceu. Mas é um cruzamento de cérnoa semi-alba com cérnoa alba. O que vai sair daqui? Não sabemos. Teremos que esperar. Hum, esta daqui. Sofronite espígmia. Lindinha. Hum, o que mais? Outra sofronite cérnoa. Sofronite alagoenses. Sofronite espígiana rósia. Falei pra vocês que eu tinha bastante? Por que será que é paixão nacional? Essa... Esse é outro exemplar de sofronite espígiana rósia. Sofronite espígiana. Essa daqui. Também uma sofronite espígiana. Essa daqui também é uma sofronite espígiana. Vai falar, para, Vanessa, já pegou demais. E tem esse tocão aqui, que depois eu vou pegar, tá? Aqui é mais uma cérnoa. Deixa eu ver o que tem de diferente aqui. Deixa eu ver. Essa aqui não é. Acho que eu peguei todas. Acho que sim. Que sim, que sim, que sim. Isso. Ok? Então, tá bom. Já trouxe aqui a lista de sofronites para a gente conversar sobre o cultivo e o cuidado com elas. Se você for pesquisar na internet, você vai encontrar... Por que que eu peguei todas essas plantas aqui, tá? Você vai encontrar informações diferentes sobre o cultivo. Você vai encontrar, por exemplo, falando que a sofronite cérnoa é encontrada vegetando a sol pleno na natureza. Você vai encontrar informações dizendo que o cultivo de sofronites vitigiana, coxínia, breve penduculata, que é muito mais difícil. O que mais? Sim e não, tá? Eu vou colocar para vocês aqui o meu ponto de vista e o que acontece aqui em casa. Vocês repararam que todas essas plantas estão aqui no mesmo lugar, ó. Ficou com espaço até aberto aqui agora, certo? Então, vocês repararam que eu tenho sofronite cérnoa, breve penduculata, vitigiana, alagoenses, todas elas... A pigmia, todas elas aqui vegetando no mesmo local. O que eu consigo proporcionar para elas é a ventilação, a umidade e a rega igual, ok? Óbvio que algumas florescem nesta estação, outras em outras estações, mas eu consigo cultivar todas elas... Acho que não tem mais nenhuma aqui em cima. Deixa eu ver qual que é essa. Ah, tem. Esqueci. Coxínia. Tá? Eu consigo cultivar todas essas sofronites aqui no mesmo local. É óbvio que elas têm algumas diferenças quanto aos seus habitats, mas vou dar minha opinião para vocês agora. O melhor método de cultivo para sofronites, na minha opinião, são os toquinhos. É dessa forma que ela gosta de vegetar. Eu, a minha sofronites breve coxínia quase morreu justamente porque eu fiquei o quê? Tentando cultivar essa planta no vaso, entendeu? Se você analisar a situação de enraizamento, você vai ver que a planta fica muito, mas muito mais feliz se ela estiver num toquinho. Aí você vai falar, não, mas essa planta é muito antiga, faz tempo que ela está aí. Vamos pegar essa minha plantinha que nem floresceu ainda. Olha isso daqui. Imagina se a gente pegar essa bichinha pequenininha e fechar num vaso. Essa está num vaso e, na minha opinião, ela não está tão bem quanto as outras que estão no toquinho. Essa planta, pelo tempo que eu tenho, ela já tinha que estar bem maior, já tinha que estar bem melhor do que ela está. Está vendo? Então, assim, ponto um. Eu não sou a favor de cultivo de sofronites em vasos. Ah, Vanessa, mas eu moro aqui em Rondônia, em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto e aqui é muito quente e elas vão muito bem. Ótimo. Quer dizer que você conseguiu adequar o seu cultivo, você tem uma condição de clima bem diferente da minha e isso não está gerando problema para as suas plantas. A mesma coisa você tem que checar aí na sua casa. Quando que a gente mexe em orquídea? Quando que a gente muda o que está fazendo? Quando elas não estão indo bem, tá? Mas vamos às dicas de cultivo. Não sei se vocês repararam, mas está vendo que não tem esfagno? Se tem, ele está aqui no pezinho, nas minhas sofronites. Ó. Aqui, ó. Muito pouquinho, está vendo? Por quê? Eu já fiz, antes eu fazia o plantio com esfagno. Olha a diferença. Quantas raízes... Deixa eu pegar essa daqui. Olha, quantas raízes vocês veem nesse exemplar? Um pouquinho, né? E nesse. Tá? Então, assim. Eu sugiro, sugiro, sugiro que você plante as suas sofronites no toquinho direto. Se o seu ambiente for muito seco e a sua rega não, vamos dizer, a sua planta não fica molhada o suficiente para que ela absorva a água da rega que você mandou, eu acho que você até pode colocar um pouquinho de esfagno, mas aí eu sugiro que você coloque assim, ó, num pezinho, tá? Não aqui atrás. Por quê? O esfagno apodrece, ele acaba muito rápido. Essa plantinha, elas vão ficar nesses toquinhos por muito tempo. E o esfagno apodrecendo, ele começa a causar problemas sérios quanto ao apodrecimento das plantas. Entendeu? Esse papo de que sofronite cerno vegeta sol pleno, não é bem assim. Elas estão na natureza, mas se a gente observar bem os habitats, quem teve essa oportunidade, você vai ver que sempre tem galhos, copas de árvore e que na natureza as orquídeas em geral estão sempre viradas para onde é o sol da manhã. Às vezes você vai no habitat e você está do lado, que é o sol da tarde, vamos falar assim, você não tem praticamente nenhuma vegetação ou só plantas de sol pleno. E quando você está do lado do sol da manhã, você vê que a incidência de orquídeas é muito maior. Você tem muito mais plantas que vegetam, que estão do lado do sol da manhã do que do sol da tarde, ok? Aí você vai falar assim, a orquídea sabe, a sementinha dela vai parar no lugar do sol da tarde? Na realidade não. Quando as sementes se dissipam com o vento, que é isso que acontece quando uma cápsula se rompe, elas caem em vários locais. E esse local tem que estar adequado para que ela germine. Então, além de ter que ter o fungo específico para isso, que é o micorrisa, tem que ter a luz e a umidade ideal. Então, provavelmente nesse lado do sol da tarde também caem sementes, mas ali não é o ambiente propício para que ela vegete, ok? Deixa eu ver o que mais eu vou mostrar aqui. Sofronites vitigiana, breve penduculata e coxínia são sofronites conhecidas por precisar de mais umidade para vegetar do que uma sofronite cerno, ok? Então, esta breve penduculata eu coloquei na moringuinha, esta coxínia eu coloquei na moringuinha, até porque ela estava morrendo no vazinho, estão vendo aqui as raízes velhas dela? Ela estava morrendo no vazinho, eu coloquei na moringuinha e aí ela já curtiu geral, tá vendo as raizinhas novas dela? Deixei essa vitigiana no vazinho, na intenção de dar essa umidade mais alta para ela, mas sinceramente aqui, na minha opinião e pelos exemplares que eu mostrei para vocês, estão vendo que elas vão muito bem no mesmo ambiente, do jeito que está, tudo no toquinho, com a rega que eu proporciono, com a umidade que elas têm aqui? Então, quando a gente fala de você padronizar o seu cultivo, é isso que a gente quer dizer, imagina se eu tivesse aqui um vaso com esfagno, um vaso de sofronites com pinos, 300 quilos de esfagno aqui em cada toquinho, porque aqui a umidade relativa do ar é baixa, quero deixá-las mais tempo molhadas, quer dizer, eu provavelmente perderia as minhas plantas e aquela que eu peguei, já caiu até uma folhinha aqui, ó, mais uma aqui caindo, tá vendo? Quando você tem excesso de esfagno no seu plantio, isso não é bom para sofronites, ó, é muito fácil dela perder as raízes, apodrecer e perder os bubos, você tem que ter muito cuidado com isso quando você vai cultivar sofronites, ela meio que se recuperou, tá vendo? Tá com uma frentezinha aqui embaixo, olha, tem brotinhos novos, mas olha quanto da planta eu perdi, justamente por ter colocado muito esfagno aqui atrás, entendeu? Então eu sugiro que você coloque pouco esfagno, para que a planta possa seguir o caminho dela, tá? A adubação, a minha adubação aqui é a seguinte, eu vou mostrar para vocês o que eu faço nos toquinhos, e não fico muito preocupada com isso, tá? A gente está falando de mini-orquídeas. As mini-orquídeas a gente não tem que pegar pesado com adubação, vocês sabem disso. Então, aqui, o meu adubo rimitsu, velho de guerra, que vocês conhecem, eu costumo pegar, estou fazendo adubação para uma planta pequena, um pedacinho de esfagno molhadinho, é isso que eu faço, tá? Passo aqui no rimitsu, para ele pegar o adubo, e aí eu venho aqui nessa plantinha, eu encaixo ele num lugarzinho que ele não vai causar problema para a planta. Ai, Vanessa, mas eu posso fazer trouxinha? Pode fazer trouxinha. Ai, Vanessa, mas eu posso jogar o rimitsu em cima da micro-orquídea? Não, não pode. Mas e se eu usar adubação folheária, eu posso jogar? Pode, só não se esqueça, que se você usa uma colher de café para um litro d'água para adubar uma catleia, quando você vai adubar uma micro-orquídea, você tem que usar meia dose ou até um terço da dose, tá vendo? Então, aqui já tem rimitsu no esfagno, aqui em cima, quando eu fizer a rega, esse rimitsu vai conseguir trabalhar, vai fazer adubação aqui dessa planta, e a hora que ele apodrecer, ele escorre, cai daqui, não atrapalha a vida da minha orquídea em nada, ok? Quando a planta é um pouquinho maior, eu faço essa mesma bolinha, vou pegar aqui para vocês, espera aí, passo no esfagno, passo o esfagno no rimitsu, por exemplo, e encaixo aqui, ó. Pronto, já tem adubo suficiente aqui para adubar essa planta, ok? Então, não pego pesado com adubação em mini-orquídeas e micro-orquídeas, muito, muito leve. Essas que estão no vasinho, estamos falando de adubação organo-mineral, ó, olha o tamaniquinho da planta, você não vai colocar uma colher de sopa, ok? Muito, muito pouquinho, nada de abusar com adubação em mini e micro-orquídeas, você vai matar a sua planta, resumindo, é isso que vai acontecer, ok? Minhas regas, no calor, eu tenho, além de eu fazer rega de mangueira, entre duas a três vezes por semana normal, água geral para todo mundo para escorrer, a minha irrigação funciona um minuto, a partir das sete da manhã a cada duas horas, aqui em cima e em cima de todas as plantas, então elas têm bastante, ai, água aqui também, só que por estarem em toquinhos, elas molham e seca, molha e seca, nenhuma planta aqui dorme encharcada. E esse exemplar aqui, eu deixei por último para mostrar para vocês, que é para mostrar o que não fazer, tá? O que que acontece? Eu ganhei várias mudas de sofronides, e aí eu falei assim, ah, eu quero fazer um arranjo, sabe qual que é o nome disso? Zoião, tá? Vou mostrar para vocês o que que o zoião faz, e o que que ele causa quando você não segue o rito que seria normal, ó. A irrigação estaria ligando agora, ainda bem que eu fechei, ia cair na minha cabeça. Eu ganhei várias mudas de sofronides, e aí eu falei, ah, eu quero fazer um arranjo, vou plantar numa placa só. O que que aconteceu? Obviamente, a maioria delas morreram, tá vendo? Primeiro, que essa placa aqui é muito diferente de você estar num toquinho mais fino, que é com o que ela estaria acostumada se ela estivesse na natureza. Segundo, que eu tochei as plantas uma em cima da outra. Terceiro, que se eu tinha várias mudas aqui, o que que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter pego uma muda dessa, ok? Deixa eu ver se eu tiro alguma daqui. Eu tinha que ter pego uma planta dessa daqui. Vamos ver se eu consigo tirar alguma. Ah, tem uma tesoura aqui. Elas estão amarradas com linha. Vocês viram, né, que eu uso linha de overlock pra amarrar? Ó, tamanho que ela era, e o que ela virou por eu ter feito o plantio errado, tá vendo? Então, agora, eu vou tirar a parte morta da planta. Tirando a parte morta. Vou deixar só um pedacinho aqui, pra que eu possa apoiar e fazer esse plantio. Certo? E aí, você pega um toquinho. Vou pegar um pouquinho maior, porque essa daqui tá até com um brotinho. Aí, você pega um toquinho. Ah, você tem dez mudas de sofronites? Pode fazer um arranjo que nem aquele. Mas entendem a diferença? Que aqui não rolou, não deu certo. Não é numa placa dessa que ela ia ficar legal? Não desse jeito. E aí, você pega aqui, ó, um toquinho. Eu, no meu caso, vou usar a minha linha. Gente boa, legal, da hora de overlock que eu gosto. Pego aqui a minha linhazinha de overlock, ó. Passo aqui. Por que que eu uso essa linha aqui? Ela prende muito bem a planta, na minha opinião, sem machucar, tá? Então, com poucas voltas... A plantinha já tá presa, pronta pra vegetar, ok? Então, resumindo, o que que eu quis dizer aqui com esse vídeo? Cultive sofronites sem toquinhos. Eu acho que elas vão vegetar muito melhor. Você vai ter plantas mais saudáveis e mais felizes. Gerando floração. Com enraizamento muito melhor. Não tenha pressa. Não faça o que eu fiz aqui, achando que se você fizer desse jeito, a planta vai... Você vai ter uma tolceira linda. Essa tolceira tá aqui há muitos anos, gente. É por isso que ela ficou desse jeito. Entendeu? Não adianta querer inventar a roda, sabe? Não adianta querer acelerar as coisas. Agora eu tenho aqui esse bando de mudinha que eu vou ter que cuidar delas uma por uma pra elas não morrerem. Por quê? Porque em vez de eu fazer o plantio correto... Cadê a que eu acabei de fazer o plantio? Que era uma muda em cada toquinho. Eu quis, vamos dizer assim, pular etapas, tá vendo? E não deu certo, tá? A adubação sempre moderada. Não se esqueçam que mini e micro-orquídeas não aguentam muita adubação. Elas morrem. Agora, a rega, quem tem que entender dessa rega é você no seu clima. Por isso que eu costumo dizer que essa história de que quantas vezes por semana eu tenho que molhar minhas plantas. Você tem que molhar suas plantas quantas vezes na semana elas estiverem secas. Então, por exemplo, quando chega aqui a minha época do inverno, as plantas chegam a ficar 15 dias molhadas. Então, eu não vou regar a minha planta, ok? Então, quem tem que entender o seu clima, quem tem que olhar pra sua planta e sentir se ela tá feliz, se ela tá sadia, se ela tá florescendo, é você. Se ela não tem raízes, se ela não tá legal, corre pra fazer o replantio. Só não esquece que toda vez que você faz um replantio, você pode sim ter um atraso de até dois anos na floração de uma orquídea. É normal. Primeiro que você tem que fazer o replantio, ela já não tá legal. Segundo, que ela pode sentir esse replantio. Você vê, pra você tirar uma planta de um toquinho, você vai perder todas as raízes dela. E se você não tiver na época da geração de novas raízes, se isso for demorar três meses, você tem uma planta três meses sem se nutrir, ok? Então, pense bem em que momento você vai fazer os replantios e de que forma você vai fazer os replantios, para que você não precise mexer tão cedo, perdão, nessa planta novamente. Essa planta pode ficar aqui muitos e muitos anos. É uma madeira boa, que vai durar muito tempo, não tenho preocupação com ela. Essa molda aqui, ó, era pequenininha, foi crescendo, crescendo, crescendo. Aqui é uma madeira de cerne bom, vai ficar aqui durante muito tempo. No mais, aqui, no meu caso, eu cultivo. Sofronite cerno, avitigiana, breve penduculata, coxinha, todas elas no mesmo ambiente. Dando a mesma luz, nada de sol pleno, né? Sempre filtrado. Todas elas florescem e vão muito bem, desde que eu faça o plantio correto, ok? Espero ter tirado dúvidas de vocês e ajudado com algumas indefinições. Então, esse negócio de lugar diferente para sofronite cerno, a outro para breve penduculata, eu, sinceramente, não vejo necessidade disso. Eu acho que você consegue, em um único local do seu cultivo, ter todas essas espécies de sofronite vegetando muito bem e tendo um bom resultado, ok? Tudo depende de você criar um microquima legal para todas elas, tá bom? Então, se você tiver dúvidas, pergunta, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, escreve bastante aqui para mim que eu adoro responder vocês. E, se você estiver precisando de material de cultivo, plantas ornamentais e as orquídeas lindas que eu mostro sempre aqui no meu canal, não esquece que basta você acessar www.orquiloja.com.br, o seu shopping de orquídeas da internet e adquiri sempre tudo o que tem de melhor dos melhores orquidários do Brasil, tá bom? Um beijo e muito obrigada por estarem comigo em mais esse vídeo. Estava com saudade de gravar para vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus